Olá, arteiros e arteiras, tudo bem com vocês, meus amores? Eu tô aqui fazendo esses pestilhos pra mim fazer uma vasinho de violeta e eu quero mostrar pra vocês como que eu faço os meus pestilhos. Quem quiser comprar, compra ele pronto já nas lojas aí de artesanato, mas aqui é uma ideia pra vocês fazerem os seus e não deixar de fazer as suas violetas ou outro tipo de florzinha, porque não tem o pestilho, tá? É uma dica caseira que eu acho que vai ajudar muito vocês, assim como me ajuda, tá bom? Então, você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, não é inscrito nesse canal, puder me ajudar, tá? Se inscrevendo aí, dando joinha, já faz isso agora, comenta aí abaixo, tá bom? Pra vocês não esquecerem, tá? Isso, muito bem, já se inscreveram, já deram joinha, agora vou continuar com o vídeo, tá? Gente, é assim, ó, vou pôr aqui no lado, é muito fácil esses pestilhos de fazer, vou mostrar o material que vocês vão precisar, ó, primeiro material, você vai precisar da sua pistola de cola quente, ela precisa tá bem quentinha, ó, tô até com uns EVA aqui, que eu tava já recortando ali uns modelinhos de violeta, e o arame encapado. Esse arame aqui, eu comprei um ferrinho bem fininho, que eu uso também pra fazer flores, e encapei ele com a fita floral, ó. Não sei se vocês conhecem essa fita, mas essa fita é usada pra vocês encaparem o caulezinho, né, da flor, da florzinha que você estiver fazendo, tá? Aí, como também eu não tinha o arame galvanizado, eu também peguei esse ferrinho que eu tinha fininho aqui em casa, tava até procurando ele aqui, mas eu não achei, então resolvi comentar com vocês como que é. Fiz aqui, já recortei aqui alguns pedacinhos, ó, dos pestilhos, e vou recortar aqui mais com vocês, que eu gosto de fazer muitos. Que nem esse vasinho, eu vou fazer, acho que umas dez florzinhas, mais ou menos. Vou fazer elas amarelinhas. Recorto aqui. Vamos precisar de esmalte, ó. Eu trouxe aqui algumas cores de esmalte, só pra comentar mesmo, que você pode fazer com esmalte, e também com a tinta PVA. Eu vou usar PVA, porque eu vou fazer os pestilhos amarelos. Ó. Pode usar o esmalte dourado, perolado, fica lindo. Você pega aqui, ó, bem devagarzinho, aqui é teste de paciência, tá? Vai pressionando a sua pistola de cola quente, girando o pestilho, ó. Girando o arame, gente. Tô confundindo já. Ó. Tenta deixar ele bem redondinho. E os pestilhos, eles não são, né, bem redondinho, não. Mas tenta pra ficar bonitinho. Vai distribuindo assim, ó. E tira o excesso. Coloca num cantinho assim, de lado, ó. Aqui é o cantinho da mesa, ou numa caixinha de papelão, se vocês tiverem. em algo que ele fique em pézinho, de lado, assim, pra não... Pra que ele não pingue, tá? Vou fazer mais um aqui, ó. Muito facinho esses pestilhos. Pressionando e vai girando, assim, ó. A voltinha aqui por cima. Vai tentando distribuir a... Ó. Tentando distribuir em volta do arame. E depois é só deixar num cantinho aí, alto, sem... Sem tocar em muita... Em nada, pra ele não perder. Bem facinho, né? E ele vai secando. Vou terminar de fazer aqui, ó. E vou mostrar pra vocês como que eles ficam secos, já. Não deixa nem um resquício de teia. E fica feio se deixar as teias. Porque o EVA, quando ele vai secando, ele fica com as teinhas. Essa pistola de cola... Esse refio que a gente usa pra... Colar o EVA, ele sai muito... Muita teinha, tá vendo? Que eu tô fazendo esse movimento aqui, ó. Pra que não fique nenhuma teinha aqui, que sai daqui da... Quando o... O refio tá derretendo. Ó. Acho que dá pra vocês verem, né? Agora, vem a parte mais fácil. Só você vai escolher a cor que você quer. E vamos pintar. Coloquei a tinta PV aqui nessa tampa, na própria tampinha do... da tinta e só mergulhar, ó. Ó. Desfoca. Tá vendo? Mergulha. E vai colocando no cantinho pra secar. Esse vasinho de violeta que eu vou fazer, eu vou gravar também pra vocês, e vou mostrar... Pra vocês como que eu faço os meus vasinhos de violeta. Olha que linda. Eu vou fazer... Doze... Doze pestilhos desse amarelinho, que vai ser... Doze rosinhas. Que bonitinho que fica, né? Vai fazendo e coloca no cantinho aqui... Alto, que não tenha contato com nada. E eu lhe garanto que vai servir e assim tanto quanto serve os... Os industrializados. Ó. Tá vendo que bonitinho? Ele fica bonitinho no branco também, você pode pintar com ele, ver um esmalte... Perolado. O dourado fica lindo também. Eu vou fazer com... Com... Esse PVA. E essa tinta aqui, gente, a gente acha fácil aí, então... Não vai ser mais desculpa pra vocês não fazerem as suas florzinhas... Com esses pestilhos aqui, ó. Essas lojinhas que vendem material... Pra... Pra... Artesanato tem, PVA. Não precisa mais vocês ficarem loucas aí correndo atrás... Pra comprar os pestilhos. Lógico que dá um detalhe bem bonitinho nas flores. Terminando aqui... E você que não é inscrito, quiser se inscrever no canal pra me ajudar, ajudar o canal, tá? Pra ver também como que vai ficar essas... Essas violetas. Eu vou fazer ela em EVA. Vou ensinar o molde da flor, da violeta, aqui no canal. Vou ensinar o molde da folha. Também com refio. Vocês vão adorar a dica aí, então, você que não é inscrito... Já se inscreve pra vocês verem como que vai ficar. Vou pegar alguns aqui, eles ainda tão molhadinho. É só pra vocês verem. Ó. Bem bonitinho eles. E serve normal... Como serve os outros, ó. Que você compra nas lojas, tá vendo? Essa é uma dica aí pra vocês fazerem os seus pestilhos aí... E fazer as suas florzinhas aí... Pra não perder dinheiro, usar o que tem em casa. Tá, meus amores? Ó. Vai usar... Pinta PVA ou esmalte pra você pintar. Os seus pestilhos da cor que você quiser. A fita floral, ó. Pra você encapar os arames. Ou você compra o arame pronto. Ou você encapa. E é isso, tá, meus amores? Eu fiz um vídeo rapidinho pra vocês verem como que eu faço os pestilhos aqui das minhas... Das minhas florzinhas, tá bom? Muito obrigada por ficar até aqui assistindo. Essa dica aqui. Se inscreve no canal, compartilha. Um beijo e tchau.